Bom dia, norinha! Só alegria! Como vocês estão? Me vem como vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus, gente. E vocês estão bem? Como você pega um cavalo quando ele não gosta? Pega uma cenourinha, traz ele, traz ele em um lugar, pode ir em um lugar que vocês quiserem, e aí dá a cenourinha para ele comer e coloca o cabresto. Ela vai pegar pérola e eu vou escrever. Pérola! Pérola! Cenoura, ó! Cenoura! Joga pra ela! Fon, 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 fon . Então, villa pra ela comer, comelhezinha! Aí galera, peguei o meu laçador, peguei o meu laço aqui, agora eu quero ver elas escapar Depois é eu, depois é eu gente, primeiro pega a esquerda, pega a pele, pega a pele, pega a pele Ah, eu me errei, não é possível Meu Deus! Pronto! Peguei a estrela Aí galera, eu já peguei ela no barbante Agora eu vou pôr o cabreto, porque o barbante, solta aí, pode soltar Agora eu tiro o barbante dela E pega, e agora é minha vez Tá, aí galera, eu vou amarrar ela aqui do barbante Aí galera, peguei ela, pegada com sucesso Olha lá, já viu, agora a Mari vai ter o cabreto nela Galera, estamos aqui, vamos fazer um vídeo de cacharrete Nosso gelzinho aqui, nossa brother, estão ajudando nós aqui, né, gel? E já vai explicar o que for, antes que for a cabeçada Isso, gel, que progresso, meu amor Aí galera, deu certo? Nós formos Olha a Mari, galera Oi, gente Galera, então bora lá Vai, pôrninha Vai, pôrninha Vai, pôrninha Vai, pôrninha Vai, pôrninha Para isso aqui Galera É bonito da hora Sim, eu gosto muito Oi, gente É muito legal, galera Só que eu tô usando Olha, tá aqui Gente Gente, você tem que ver Você tem que ver Mas Mas Eu não sei Mas Deus Tá mais Pôrninha Galera, eu tô com a golpro aqui na minha cabeça Você está na minha cabeça, então Os cavalos, eu tô com o resto lá no baixo A pera, ela ficou Porque ela vai passear com ela Não É, gravaram o verde Galera A hora de chegar lá na frente eu posto uma coisa Não me trocaram o verde Não Galera, eu posto a minha filha Galera Galera Queria que a pérola fosse o espírito Queria que a pérola fosse o quê? O espírito pra ela correr Que tá doido, é? Correr nas charretes? É Para aí de ser medo É, é só você ir no Adriel que você vê o que que é correr numa charrete E nós já correu, tá bom? É, eu sei, mas Se você quer, se você gosta, vai lá Agora foi um pouquinho demais Agora foi um pouquinho demais Porque eu acho que torce minha costela Galera Galera O que vocês acham? A mamãe falou Que ela queria deixar os cavalos pelados Sem pelo Imagina os cavalos Sem pelo que horrível Eu nunca pensei nisso Eu nem não O Dudu que é louco, gente Como é a minha mãe que pinta isso, gente? Gente, eu vou entrar ali na coisa Vou tirar ali e vamos subir, tá vendo? Não, nós já já pôs Sim Ah, não sei, que é só catch-up Que tá molhando, amont Se não molhando, não sei te conheço É pôr, gente É um momento É um momento Fala, cuidado Faz a gente de choice No, não é um momento Deu? Não, não é um momento Aí galera, Pérola tá correndo aqui, no pau só, e nós acho que ela tá aqui, vai, vai Mário, manda beijo. Ai Pérola, corre, Pérola, olha o calango sem rabo, olha ele aqui. Ai, troca rápido, gente. Engraçado, o calango sem rabo na pista andando igual um rato. Gente, eu ia pio lá pra vocês. Se eu não vejo ele, a Pérola ia pisar em cima do coitadinho. Oi gente, vamos deixar lá embaixo, na casa da Pró-Mela, que nós vamos até lá de novo. Olha o cachorro. O chapéu daqui a pouco vai furrar. É galera. O calão sem rabo tá por aqui. Galera, o que vocês acham? Põe aí nos comentários. Sim, que vocês querem caspar os pelos do cavalo, e não, que vocês não querem caspar os pelos dos cavalos, galera. E não mais caspa, e deixa só o sapo, e daí, é, e daí, quem tem mais, tem o mesmo, gente. Quem me vê, vai ficar, nossa, que cavalo horrível. Bom, ainda bem que eu tô chegando, eu vou se molhar ali, né, na chuva que tá chovendo ali, né. Poxa, a pauta está aqui, né? Colabora comigo com isso, né? Ah, não vai dar pra ir não, galera, por causa dos canos. É galera, tá com seio de cano lá. Que daí? Não vai dar pra ir lá na pão, não. Que daí, Eduardo? E agora, galera? Vamos perguntar se dá pra passar pela esquina. Moça! Dá pra passar pelos canos aqui, de cavalo? Beleza! Não! Então, a gente não dá pra ir agora, bora lá, não sei. Agora eu vou entrar, lá tava escovendo e tava cantando, e ó. Eu não pode passar. Então, bora lá. Galera, muito legal a minha corrente, tá bonita. Galera, minha mãe só faz a caverninha do dia, só a minha chumagem aqui. Galera, minha mãe já faz a academia do dia, só a minha chumagem aqui, só a minha chumagem aqui, só a minha chumagem aqui. Só a minha chumagem aqui, só a minha chumagem aqui, só a minha chumagem aqui, só a minha chumagem aqui. Só a minha chumagem aqui, só a minha chumagem aqui, só a minha chumagem aqui, só a minha chumagem aqui. Só a minha chumagem aqui, só a minha chumagem aqui, só a minha chumagem aqui, só a minha chumagem aqui. Vamos fazer a grega, tem que ir no botão. Claro! Vai, grita! Grita, grita! Eu mando um beijo, você grita. Gente, chegamos, vou pausar um pouquinho aqui. Galera, ó, galera, ó, agora a gente vai descer. Eu vou montar aqui em cima. Não, mano. Gente, eu vou montar nela. Gente, isso daqui é para servir para colocar o cabreço. Mas pega, enrola aqui o cabreço e fica. Também cabe para várias coisas. Mas é para também o cabreço. Ó, gente, vou dar cenoura. É difícil. Mandar cenoura na mão. Vixe, caiu. Ela vai marcar nas costas. Gente, é boa nenhuma. Tem a bocô na grande, igual o cavalo grande. Elas têm a bocinha pequena e não dá para enviar tudo isso de uma vez. Galera, galera, gostaram do vídeo? O que vocês acharam? Eu achei que foi bom, foi bom demais. Então, esse foi o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar a notificação e se inscrever no sininho. Tchau, obrigada. Oi, tchê, tchê, tchê. Ah, deu errado. Mais.